Dona Irene, vai dormir Dona Irene. Não, hoje eu não durmo não. Por que? Porque se eu não ligo o ventilador, eu não durmo com calor. E se eu ligo o ventilador, eu não durmo pensando na roupa. O que eles estão vendo? Aprenda como são aí, que nem a senhora ficou oferecendo sardinha o povo não. Sardinha com ovo e com os cunhos. É, que é o melhor que tem, né? Ei, seu boinha, aí. É bom, no seu toleto. Pra quê? Vai tirar um toleto. Seu boinha. Oi. O senhor vai comer o quê? Mais na realidade, o que tiver. O que tiver, entende? O que tiver mais. É, o que tiver mais. Você sabe que nós velhos, a única coisa que cresce é azureia e os ovos, né, seu boinha? Só que tá galinha que nós conto, tá aquele maluco. É, lá que é de duas gemas. É, lá que é de duas gemas. Rapaz, de onde eu já passei fome com o homem do mundo. Esse fome mais que aí pinge em pescoço que doido. Você já passou por isso? Mais lógico, arrocha. Acuim, bota uma farinzinha que é pra... Inchar, pra inchar. Inchar, né? Vai economizar na carne, né, moça? É, bota aí. Minha mulher, eu mandava ela comer banana daquela escuruda. Esse tipo, o restaurante tá cheio, tá cheio mais. Farinha, rapadura, água. Eu quero um mousse. Eu quero um mousse. Pega pra lá. Pega pra lá.